Tudo bem? Qual o nome da senhora? É a Ângela. Ângela? Renata. Renata? Aparecido. Aparecido. Fica um do lado do outro, de frente, para as pessoas. Quem tinha o vício? Nós dois. Vício de que, Renan? Maconha, cocaína, lança-perfume, êxtase, todo tipo de droga. E você? Eu era mais a maconha e a bebida. Vocês são o quê? Casados. Casados. Mas já se conheciam no vício ou não? Nós nos conhecemos, na verdade, eu trouxe ele para os vícios. Nós nos relacionamos, nos conhecemos e eu trouxe ele para o vício. Ele não tinha vício nenhum. A partir daí, ele começou a usar, depois que me conheceu. E você ficou quanto tempo no vício? 16 anos. Nesses 16 anos, o que você fez? Aí é você fumando, o que você perdeu? Sua vida virou o quê por conta do vício? Minha vida virou um inferno. Em 14, eu tive um relacionamento onde eu comecei a me envolver com as drogas, onde eu conheci a maconha. Através da maconha, eu fui crescendo e adquirindo outros vícios. A senhora é a mãe? Sim. E o que a senhora enfrentou com a filha no vício? Filha e o genro, né? Foi muita luta. Muita luta. Muitos problemas. Muita tristeza. Angústia. Era um verdadeiro inferno. Ela saía e só aparecia no outro dia, às vezes daqui dois dias. E eu esperando. Não dava notícia, nada? Não dava notícia, não ligava, não telefonava, não falava nada. Quem veio para o tratamento primeiro? Minha mãe. A senhora buscou por ela? Eu busquei por ela. E depois de quanto tempo, você está há quanto tempo no tratamento? Já faz, vão fazer três anos. Três anos? Você veio junto? De início, não. Quem veio primeiro foi a minha esposa, né? E eu vendo a mudança dela, eu resolvi vir. Aí ela te chamava, você não vinha? Não vinha. Relutava, não queria vir. Quando ela te chamou para fumar maconha, você foi, rapaz. Verdade. Nem pensei duas vezes. E aí, três anos de lá para cá, mudou, acabou, vontade, desejo, depressão, e aí? Nunca mais. Eu tinha crise de ansiedade e eu achava que a maconha era o remédio. Então, eu fumava para... Eu fumava, acordava fumando e dormia fumando. Acordava de madrugada para fumar no trabalho, como mostrou na foto. Eu fumava, horário de almoço. Era o tempo inteiro nos vícios. Acabou? Acabou. Nunca mais. Nunca mais tive desejos. Nunca mais tive vontade. Nunca mais, graças a Deus. Acabou também? Acabou. Nunca mais quero isso para a minha vida. E a senhora, mãe que lutou, e aí? Mudou a filha hoje, como que é? Mudou. Graças a Deus, agora é só paz. Paz. Através do tratamento, foi onde eu recebi essa paz. Conseguiu vencer essa batalha? Consegui, graças a Deus. Parabéns pela sua fé, tá? Deus abençoe vocês.